Perfeito. Obrigado, senhora. Obrigado, presidente Jorginho. E entendo que esse piloto deverá ser convocado por nós. E não a gente insistir nessa situação em que eu concordo plenamente com o senhor, da inocência dela e dos verdadeiros culpados e tubarões, a gente ainda não ouviu. O senador relator Izalci já tinha também o nome do piloto. Eu só não sei se aqui a CPI entende que ele deveria ser convocado. Será convocado, é isso? Senhor senador Cajuru, o piloto faleceu, né? Ah, o piloto que ela culpa faleceu? É, o piloto da... ele morreu no acidente, né? É um dos sócios, aquele que a gente ouviu aquela fala dele, na última frase, ele disse, meu Deus! É, né? Só...